Recebi um amizade da tua amiguinha Ô piranha, tira o olho do KN do YouTube, porque ele é só meu, tá? Ei, saia meu mano KN do YouTube, ô ô ô, astro do momento Eu vou fazer como antes, eu vou chupar tua briceta e te deixar ofegante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca na sua chota molhada Eu vou cair de boca na sua chota molhada Eu vou cair de boca na sua chota molhada Eu vou cair de boca na sua chota molhada Eu vou cair de boca na sua chota molhada Ah, só foi mais uma vez E ninguém tá ligado o TBT que a gente fez Nós dois trancados em casa sem ninguém pra atrapalhar Tu vira, abre as pernas me pedindo pra chupar Então vem, que eu vou te deixar molhada Deixa ruim por cima se tu já tiver cansada Com o preço eu vou botar, deixa no sábado ser deixada Eu sei que tua coitada vai levar a madeirada Recebi uma mensagem da tua amiguinha E hoje tu tá suave, você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só voltam no outro dia Eu vou botar na tua casa e fazer a putaria Eu vou puxar o teu cabelo, fazer como antes Eu vou chupar tua briceta e te deixar ofegante Eu vou apagar a luz, você vai tá suada Eu vou cair de boca na sua chota molhada Ah, só foi mais uma vez E ninguém tá ligado o TBT que a gente fez Nós dois trancados em casa sem ninguém pra atrapalhar Tu vira, abre as pernas me pedindo pra chupar Então vem, que eu vou te deixar molhada Deixa ruim por cima se tu já tiver cansada Com o preço eu vou botar, deixa no sábado ser deixada Eu sei que tua coitada vai levar a madeirada Recebi uma mensagem da tua amiguinha E hoje tu tá suave, você tá sozinha Seus pais saíram pra jantar, só voltam no outro dia Eu vou botar na tua casa e fazer a putaria